Pois é, pessoal, parece que está em consideração lá nos Estados Unidos e em alguns outros países o chamado ban de fogão a gás. O fogão a gás vai ser banido porque prejudica o meio ambiente, meu amigo. Como assim? Que absurdo, você está queimando carbono ali, cara. Não pode não, cara. Você não é responsável pra isso não, só fogão elétrico. Vamos entender esse assunto, porque você sabe que essas loucuras malucas de primeiro mundo daqui a pouco chegam aqui no Brasil, né? O Brasil é um país pobre que um monte de gente no interior ainda usa lenha pra cozinhar, mas o pessoal adora inventar essas modas de copiar país de primeiro mundo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bundas, Comodities e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, essa notícia saiu alguns dias atrás, saiu no dia 9 de janeiro. Uma agência de segurança dos Estados Unidos estava considerando banir fogões a gás com questão de saúde, né? Então, na verdade, são dois problemas. É tanto a questão do clima quanto a questão da saúde, né? E essa outra matéria aqui fala bem sobre isso aqui, da Scientific America, dizendo que são fogões a gás ruins para a nossa saúde. E aí ele explica aqui que, olha só, ela fala aqui que, olha só, além de agravar a questão de aquecimento global, em anos recentes, ambientalistas têm avisado que fogões a gás são ruins para o clima e também não são muito bons para a sua saúde. E aí teve dois estudos que falaram por que o fogão a gás é ruim, segundo essas pessoas. Primeiro porque uma parte do gás é liberada sem queimar, né? Então, tanto quando você liga e desliga o fogão a gás, pode vazar um pouquinho de ar, né? Ou do gás. E esse gás é muito pior para o efeito estufa do que o próprio gás carbônico, né? Então, isso é o que é ruim para o meio ambiente. Parece que tem um estudo que diz que, na verdade, a quantidade de gás não queimado que vaza numa cozinha, num fogão, é muito grande, é muito maior do que se imaginava. E aí, ou seja, isso contribui para o efeito estufa, né? Já viu como é que é? Você não vai ter nada, não vai ter nada e vai ser feliz. Dá o seu jeito de ser feliz aí sem ter nada. E, além disso, descobriram que mais de 3 quartos do metano que escapa de um fogão acontece quando ele não está sendo usado, é coisa e tal. E aí teve agora um outro estudo que disse que, além disso, quando você cozinha, o gás que sai queimado ali forma óxidos nitrosos, que fazem mal para o pulmão das pessoas, principalmente para quem tem asma. Eu tenho asma, vocês sabem, né? Asma bronquica, tomo remédio e tudo mais. E nunca tive problema com fogo, não, né? Com fogão, não. Na verdade, nunca tive esse problema. Mas, enfim, estão dizendo aqui que faz mal e coisa e tal. E daí a autoridade lá americana estava considerando proibir fogão. Proibir fogão a gás. Qual que é a alternativa? Fogão elétrico, né? E aí você começa com outro problema, porque, olha só, o fogão elétrico, para quem nunca usou, ele funciona muito bem. Você tem ali aquelas trampes elétricas e coisa e tal. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele gasta energia elétrica e gasta muita energia elétrica, né? Então, no final das contas, você acaba tendo uma conta de luz muito mais alta. E não é só isso. Se você banir fogões a gás, você tem que... Não é só você que vai comprar um fogão elétrico. Vão ser todas as pessoas do seu prédio que vão comprar fogão elétrico. Então, todas essas pessoas vão começar a puxar uma corrente elétrica na rede muito maior. Então, você vai ter que ter uma rede para distribuição de energia elétrica fantástica e coisa e tal. Uma coisa assim do outro mundo, né? Sem contar que... O que acontece com o fogão elétrico? O padrão dele de aquecimento é muito diferente do fogão a gás. Então, para quem está acostumado a cozinhar em fogão a gás, você vai ter que reaprender tudo. Começa do zero. Vai aprender a cozinhar do zero. Porque, assim, não é que não funcione. Funciona. Você consegue fazer as coisas todas ali. Mas o padrão é totalmente diferente, né? O fogo alto, fogo baixo, né? Não tem fogo, né? Mas tem lá o valor do calor ali. Enfim. A situação é essa, né? Estavam considerando banir fogões a gás lá nos Estados Unidos. É lógico. Eles iam fazer aquele negócio de fazer uma substituição gradual até o ano tal e coisa e tal. E é isso que eu falo, né? Por quê? Porque é questão de climática e também de saúde pública. Só que é isso que isso gerou. Uma reclamação tão grande lá nos Estados Unidos. O pessoal ficou tão puto com isso. Porque, porra, caramba, fogão a gás. Se você pegar os números realmente que estão saindo de metano ali, é irrisório no final das contas, né? É muito pouca coisa. Ah, pode fazer mal? Pode. Se a criança ficar cheirando a coisa do fogão o dia inteiro, pode até fazer mal. Mas a verdade é que não é isso. Não é assim que as pessoas ficam, né? Enfim, mais um caso de você não vai ter nada e você vai ser feliz. Eles estão querendo banir agora o fogão a gás porque, pô, né? Lógico, é ruim pro clima, é ruim pra pessoa e coisa e tal. Felizmente, como a gente falou, teve muita repercussão isso lá nos Estados Unidos. O pessoal não gostou. Principalmente porque em casa é até uma coisa, mas você tem muita lanchonete, tem muita cozinha mais industrial que usa isso em muito maior número do que você na sua casa, né? Então, principalmente essas pessoas teriam muita dificuldade. Porque aí, como é que faz? Como é que vai banir isso daí, né? Como é que você vai fazer uma cozinha tudo elétrico, né? Enfim, essa era a lei, né? Não aconteceu ainda, mas já tem um monte de Estado, aqueles Estados mais progressistas, lá Califórnia, você que tá cogitando fazer isso em nível estadual. Banir fogão a gás a nível estadual. Então, já vai se preparando aí. Depois de você ser obrigado a comer inseto porque não pode comer carne de boi, depois de ser proibido de ter carro porque não pode queimar combustível, agora tu não pode cozinhar também, não. Como é que você vai fazer pra comer, meu amigo, aí que tá a grande vantagem. Inseto você pode comer cru mesmo, né? Vai ser isso, provavelmente, que eles vão sugerir, ou alguma coisa do gênero, né? Vai se preparando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.